Obrigado, Rodrigo Assis. Uma moça tão bonita, tão bonita. Mas sabe aquela história, me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. É o ditado velho, mas continua atual. Meu pai já dizia isso, minha mãe já dizia. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Trocadilho. Se você andar com maconheiro, será chamado de maconheiro também. Se você andar com cachaceiro, você não bebe, mas vai ser chamado de cachaceiro também. É assim, né? Pois não, Alice? Ela se envolveu com o marido de uma policial civil. Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Se ela tivesse uma turma boa, Alice, uma turma boa, dizer, vai não, o cara é casado. Esposo de um policial, tu vai acabar com o casamento, tu vai entrar nessa. Ele vai acabar nem deixando ela, tu vai ser usada, tu é muito bonita. Uma turma boa. Concorda? Uma turma boa. A turma do bem, vai dizer, mulher, vai não. Olha, tu vai acabar a tua vida e a vida do casamento dele. Vem pra cá, olha. Uma turma boa. Uma turma do bem. Uma turma, sabe? Firme. Mas a vagabunda, que faz, vai mulher, ele tá de olho em tu, vai. Vai, 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 aí ela pode até dizer, mas ele tá casado. O que é que tem? Ele não quer essa mulher mais não. Bota, a fila anda, bota a mulher no inferno. Amizade ruim é aquela que faz assim. A mulher se separou numa quinta-feira. Sabe o que amizade ruim faz? Mulher é, bota roupa, marquinha ok, de biquíni ok, de sutiã ok, vamos pra farra. A mulher vai, por impulso, fazer foto com um balde na mesa de cerveja, ela não tá bem, ela não tá ali, mas a amiga tá incentivando ela a dizer, vamos, a gente vai fazer um monte de foto, depois vai pro banheiro, a gente faz foto, vídeo, a gente dançando, entendeu? Pra mostrar pra ele que você está viva. Garanta uma coisa, moça, ele não tá mais nem olhando suas redes sociais. Escreve, ele não tá mais nem te vendo. Ele tá apaixonado por outra. Não vai nessa não. Você só vai piorar a sua situação. Primeiro que você não vai ficar feliz, vai te dar uma queda de astral quando tu chegar em casa, vai dizer, o que é que eu fiz? Nada. Nada. Mulher, pega um livro bom, um filme bom, uma série boa, procura boas amizades e segue tua vida, porque amanhã, homem, eu digo, homem é igual a ônibus, você perde um aqui, daqui uma hora vem outro. É sempre assim. Homem é igual o guarda-chuva, um dia você vai esquecê-lo em algum lugar. É natural. Segue tua vida. Menor de ninguém, não.